O Disque Denúncia da Polícia Militar veio para facilitar o atendimento ao cidadão de bem. O Disque Denúncia Delta, com o telefone 996097851, atende os setores Geda, Cordeiro, Dom Benedito, Estrela Dalva, Setor Fernandes, Francisco Antônio, Jardim América, Jardim Primavera, Jardim Rio Claro, José Estevam, Maximiliano Pérez, Vila Olavo, Vila Progresso, Recanto Alvorada, Alto das Rosas, Vila São Pedro, Sebastião Herculano, Vila Sofia e o sítio Recreio Alvorada. O Disque Denúncia Bravo, com o telefone 996048568, atende os setores Aeroporto, Coacol 5, Condomínio Barcelona, Conjunto Rio Claro, Cilineu França, Setor das Mações, Divino Espírito Santo, Setor Epaminondas, Setor Fabrine, Vila Fátima, Setor Grangeiro, Hermosa, Setor Industrial, Jardim Goiás, José Bento, Vila Luísa, Vila Mutirão, Setor Oeste, Vila Paraíso, Setor Planalto, Bairro Popular, Samuel Grã, Setor Serra Azul, Setor Sodré, Setor Aimbiré, Residencial das Brisas. Já o Disque Denúncia Charlie, com o telefone 996043965, atende os setores Santo Antônio, Residencial Bandeirantes, Bela Vista, Campo Neuto, Coacol 1, Setor Colina, Colmeia Parque, Conjunto Dorival de Carvalho, Conjunto Filóstro Machado, Dom Abel, Setor Frei Domingos, Jardim da Liberdade, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Paraíso, José Ferreira, Mauro Bento, Morada do Sol, Portal do Sol, Santa Terezinha, Santa Lúcia, Vila Brasília, Setor Iracema, Vila Palmeira, Cidade Jardim 1 e Cidade Jardim 2. O Disque Denúncia Alfa, com o telefone 999520681, atenderá os setores Antena, Setor Central e Setor Santa Maria. A Operação Boas Festas, o intuito é aumentar ainda mais o policiamento ostensivo para garantir ao comerciante uma maior segurança, bem como para os clientes, para o cidadão de bem poder transitar normalmente, para garantir a sua ceia, para poder realmente a sociedade se sentir segura, onde tem mais fluxo de pessoas nessa região comercial. Com a Operação Boas Festas, nós já lançamos o programa de chamada mais segura, onde o comerciante que preenche uma ficha cadastra no CDL, já é orientado pela Polícia Militar em número cadastrado dele, ao apertar uma tecla que já é orientado, ele aciona diretamente uma viatura sem precisar ligar 190, e quando ele faz esse acionamento é porque já está ocorrendo algum ilícito, então há um deslocamento rápido para diminuir ainda mais o tempo de resposta da Polícia Militar. Essa chamada mais segura é para quem já está cadastrado no CDL, mas para a sociedade no geral, nós estamos dividindo telefones funcionais em cada viatura para atender setores específicos, para contemplar toda a sociedade. Além do serviço de emergência 190, vai ter os telefones de cada região, para facilitar ainda mais a prestação do serviço público. Além da chamada mais segura, mais a setorização e a Operação Boas Festas, também iniciamos a patrulha rural georreferenciada, que usamos das ferramentas tecnológicas para atender o homem do campo. Ou seja, deixando o cidadão mais seguro, né, Magico? Dando mais opções para o cidadão realmente aumentar essa sensação de segurança, até nós conseguimos realmente efetivar essa segurança e fazer a cidade de Ataí se tornar um condomínio fechado. Esse comerciante que é cadastrado na CDL e não sabia dessa informação, como que ele faz para estar adquirindo esse número, para estar ligando diretamente à polícia? Na questão da chamada mais segura, ele vai procurar CDL, vai preencher uma ficha e de imediato o pessoal da CDL faz o contato com uma equipe policial que vai orientar as regras para participar deste programa. Agora, quanto à questão de acionamento por atitude suspeita, que é a presença da viatura ali, alguma coisa que vai fazer, os telefones de setorização já vai deslocar uma equipe para atender o cidadão normalmente. Vou falar dessa operação Boas Festas. O que orientar para esse cidadão de bem, que está chegando agora Natal, né, Ano Novo, o pessoal vai tudo ali para o lago, né, para ver a queima de fogo, junta muitas pessoas, o que está orientando para estar, não facilitando, né, assim, para essa pessoa se sentir mais segura? Primeiro, a presença da polícia militar para oferecer essa segurança, mas, além da presença da polícia militar, das forças vivas de segurança, o cidadão de bem, ele também tem que deixar de ser uma vítima fácil, né, então, tem algumas atitudes, algumas displicências que podem ser evitadas. Nós observamos ainda comerciantes que saem com um pacote de dinheiro para ir fazer um depósito sem acionar a polícia militar, que poderia estar ali nas proximidades para oferecer a segurança. O cidadão para o veículo, estaciona, deixa o veículo destrancado, deixa a bolsa, a carteira ali exposta, ou deixa o celular de alguma maneira, de forma displicente. Então, são pequenas ações para a moto, deixa o capacete, deixa a chave na ignição e vai para dentro. Então, são pequenas atitudes do dia a dia, que nós precisamos mudar essa cultura de segurança para que o cidadão de bem não seja uma vítima fácil e para que nós possamos melhorar ainda mais a prestação do serviço público. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né, Majora? Toda a diferença para o cidadão de bem.